Se você tá com o cabelo danificado, esbagaçado, todo lascado, com um ponta dupla, ressecado, com muito frizz E, gente, com problemas, nesse vídeo eu vou te ajudar porque eu vou te mostrar dicas que me ajudaram O meu cabelo também foi assim, gente E nesse vídeo eu vou te dar dicas que eu usei pra conseguir recuperar meu cabelo em casa, tá? Nem precisar gastar uma fortuna com produtos caríssimos As dicas funcionam, me ajudaram muito pra mim e eu tenho certeza que vão te ajudar também E aí, pessoas, como é que vocês estão? Gente, o vídeo de hoje é esse Cabelo, problemas, cabelo ressecado, cabelo quebrado, com ponta dupla Ih, gente, vamos lá Se o seu cabelo tá danificado, você ou abusou das químicas Ou você usou chapinha, secador, babyliss, errado Então, gente, a gente tem que combater o mal pela raiz, né? Talvez você já saiba disso, mas eu tenho que te relembrar De maneirar nessas químicas aí Ou não fazer mais por enquanto até você recuperar seu cabelo Ou não fazer mais E principalmente, gente, fontes de calor Você pode sim usar secador pra secar o seu cabelo Pode fazer uma chapinha Mais direito, com moderação E principalmente com proteção Todo mundo que conhece esse produto Mas existe um negócio chamado protetor térmico Você aplica no seu cabelo antes de fazer secar Doxa, pinha, babyliss Tem vários, alguns mais potentes Outros nem tanto Alguns mais baratinhos Outros mais caros O mais importante é usar, gente Independente aí do valor Porque isso já vai ajudar muito, muito, muito A não danificar tanto o seu cabelo, tá? Então essa dica é a principal que você tem que prestar Mas o terceiro passo é você tratar o seu cabelo Gente, você não precisa de produtos caros Produtos de altíssima tecnologia Eu consegui recuperar meu cabelo que tava desse jeito aqui, gente Por causa de muita fonte de calor, de química Não gastei fortuna com o produto, não O legal é você fazer um cronograma capilar com produtos que realmente vão tratar o seu cabelo Como eu disse, eles não são caros necessariamente A principal coisa que você tem que fazer no seu cabelo Se ele estiver quebrando, estiver muito fraco, estiver com ponta dupla É reconstrução É pra justamente fortalecer o cabelo Deixar ele mais forte, mais resistente Pra conseguir realmente recuperar ele Claro que você também tem que usar uma máscara de hidratação Uma máscara de nutrição Pra assim o seu cabelo tá sempre lindo e saudável Infelizmente, se o seu cabelo tá muito detonado, gente Euceve, Pantene, Dove Não vai dar muito resultado pra você, não Claro que você pode usar, mas ter outros produtos que realmente vão tratar o seu cabelo Tem aqui máscaras que realmente tratam o seu cabelo e que não são caras Vou te provar Ó, Rasca, que você encontra em qualquer farmácia É acessível, é menos de 30 reais Ter Hair também Não é a minha preferida, não Mas também é muito boa Menos de 30 reais que realmente vai tratar o seu cabelo Ola, a minha marca favorita De tratamento, mesmo pro cabelo e muito cheirosa Vai te ajudar a recuperar seu cabelo E é menos de 30 reais, gente Consegue ter um cronograma capilar muito bom Pagando pouco Pagando que você pode ter Euceve, mas tem que alternar com umas mais potentes Assim você vai recuperar seu cabelo Mantê-lo saudável E não vai deixar ele pesar Hidratação é pra gente dar água pro cabelo Porque nada nesse mundo vive sem água Então até o nosso cabelo precisa de água Nutrição é pra gente botar nutrientes no nosso cabelo E pra prender essa água dentro do cabelo Manter ele hidratado Construção é pra fortalecer ele Pra evitar que ele quebre Evitar que ele fique ressecado, feio, sabe Então três máscaras é fundamental Se vocês quiserem indicação de máscara Comenta aqui embaixo que eu te respondo Agora uma dica que pra mim, gente Mudou muito, muito, muito meu cabelo Reparador de pontas Sabe aquele cabelo brilhoso? Macio, lindo Com certeza Absolutíssimo A pessoa usa reparador de pontas Todos os dias, gente Reparador são esses olhinhos aqui, ó Que você passa no seu cabelo E não, não frita o cabelo Não, não deixa o cabelo mais oleoso Você usa, ó, uma gotinha no seu cabelo, gente Todos os dias, tá? De manhã, de tarde, de noite, ó Uma gotinha só Bem pouquinho Isso já faz toda a diferença no seu cabelo Você aplica aqui nas pontinhas O comprimento do cabelo E o cabelo, gente, ó Já fica muito brilhoso instantaneamente Usar os reparadores bons Que eu indico aqui pra vocês O cabelo vai absorver E vai ficar só o brilho Não vai ficar nada oleoso, não E eles também são, como o nome diz, reparadores Ajudam, né, a recuperar o seu cabelo A manter, além de brilhoso e macio Ele mais saudável, mais preenchido Usou opções maravilhosas Uma da Euseve O óleo extraordinário Que muita gente conhece É muito bom Ele é mais fluido Tem esse aqui da Lola também, gente Muito bom Argan óleo da Lola É baratinho também Ele é mais denso Então você usa bem menos que esse aqui Eles são muito baratinhos E tem no site da Amazon Vou deixar aqui embaixo o link, tá? Porque é onde é bem mais baratinho Outra coisa que é muito importante também É você usar levinho Na hora de finalizar o seu cabelo, gente Tem pra esse aqui da Euseve Que eu amo Muito, 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 muito bom Ele é bem baratinho também Eu uso um pouquinho Toda vez Antes de finalizar o meu cabelo Mesmo tendo o cabelo ondulado Pode usar E depois Se você tem cabelo queixado Ondulado Faz a finalização que você quiser Esse aqui tem proteção térmica Então já protege aí Da chapinha Do secador Sempre mostro Lá no meu Instagram É ótimo pra você finalizar Seu cabelo seco Molhado E já faz muita diferença É dica pra suas pontinhas E todas essas dicas que eu já mostrei Já vão ajudar você a ter pontas mais encorpadas Pontas mais bonitas Mas esse é o principal segredo Pra combater ponta dupla Ponta rala Isso aqui, ó Infelizmente não tem produto Não tem truque Não tem mais nada A não ser tesourinha Que vai resolver Ponta rala e ponta dupla Isso aqui a cada três meses No seu cabelo E, ó Não tô falando pra você cortar Muita coisa não Um dedinho a cada três meses Já é o suficiente Pra você manter as pontinhas saudáveis Porque chega uma hora, gente Que o cabelo já tá tão assim Já tá precisando sair de você E não vai absorver tratamento Nada vai resolver mais Fica a dica aí Não tenha medo dela, gente Um dedinho Já vai te ajudar muito E assim o seu cabelo Vai crescer mais saudável E encorpado Espero que eu tenha te ajudado Se eu te ajudei Se você gostou desse vídeo Deixa seu like E se inscreve aqui Porque eu tenho muitos vídeos De cuidar seu cabelo, né De uma forma mais simplificada Coisas que você consegue aplicar Na sua vida Principalmente O meu foco é trazer Produtos acessíveis E que dão resultado No seu cabelo E tenho outros vídeos De produtos e de cuidados Pra você que tá com o cabelo Desse jeito Precisando de um help aí Tenho certeza Que vão te ajudar também